A gente fala tanto dessa violência que infelizmente vem tomando conta de São Paulo e infelizmente eu acabei de passar por um episódio que ilustra muito isso. A gente estava saindo, eu e o Ricardo, do Sindicato dos Padeiros, de um evento do nosso PSB, a caminho de um gabinete inerante e ali na Bela Vista veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro, está tudo quebrado aqui, como vocês podem ver, o chão cheio de estilhaços, graças a Deus a gente está bem, o soco não me pegou, os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, mas enfim, muito, muito pesado, a gente conseguiu jogar o celular no chão na hora, conseguiu sair, mas enfim, gravando esse vídeo em respeito às pessoas que eu vou encontrar mais tarde, porque evidentemente a gente tem que pegar a situação agora, vou me atrasar, mas mais do que isso, para compartilhar essa tristeza, essa não é a minha São Paulo, esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus feeders. E eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, pessoas passaram por situações muito piores, a gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade, mas acho que o que vale dizer agora é que estou muito grata a Deus, que o morro não me acertou, que os estilhaços não me machucaram mais, que a gente conseguiu sair da situação e dizer que a gente tem que se agarrar a essas coisas para lutar, para lutar, para lutar, para mudar essa situação, para de fato não achar que tem que ser desse jeito, não achar que as coisas estão boas desse jeito, não é razoável, sabe, que num sábado, de manhã, no trabalho, isso aconteça com a gente. Então, estou bem, graças a Deus, mas muito, muito chateada e com mais vontade ainda de mudar essa situação tão horrível que vem tomando conta da nossa cidade.